E aí seus zoados, beleza? De hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Hort E rapaziada, mano, hoje é o seguinte, velho Hoje, rapaziada, a gente vai abrir caixas, isso mesmo, vai abrir caixa online Velho, é um site de entretenimento, velho, que ganha vários prêmios, mano E meus amigos, isso aqui tá tudo pra ganhar prêmios, vocês me dizeram Mano, você é mancada, eu coloquei aqui, ó, vários diamantes E com esses diamantes, você compra, mano, você, ó, tipo, é 14 diamantes pra abrir essa caixa aqui, ó Você pode ganhar, tipo, o iPhone, Macbook, tá ligado? Ó, vou clicar aqui na caixa pra vocês verem Mas e aí, tipo, tem algum prêmio que é mais baixo ou tem só prêmio top? Não, tem prêmio mais baixo, porque aí você consegue pegar e transformar em diamante Eu vou explicar pra vocês, ó, tem todos esses prêmios aqui, ó Tem Macbook Pro, tem reloginho Se você ganhar, você ganha Eu quero um iPad, mano, nunca ganho um iPad Um iPad Pro 11, mano Tem... Nervoso, né? Vamos fazer com o iPad Então, mano, vamos fazer o seguinte Qual as caixas que você quer abrir de iPhone? Ah, tem de Supreme, mano Tem de Supreme também Fica de Supreme? Eu abro de Supreme e tal Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o site Bom, rapaziada, seguinte Esse site, ele consiste em quê? Você ganhar prêmios Você coloca diamantes desse site, que é bem fácil E, às vezes, você pode colocar, vai lá Ô, Vitão, cem reais em diamante Sim E você acaba ganhando, tipo, um Macbook, tá ligado? Ou um iPhone 11 Ou um iPhone 12 Tem até... Ó, tem até iPhone 12 já, rapaziada É Só que aí, tipo, você pega, abre uma caixa de 14 diamantes E você pode ganhar um iPhone 12, tá ligado? É, eu vou supor, se a pessoa tiver, né, dá pra vender os diamantes Então, se ela vender, ela vende por mil diamantes Então, ela tem mais mils, mils Mil chances Ó, imagine, você ganha um iPhone 12 Você, em vez de pegar o iPhone, você troca os diamantes, tá ligado? Aí, em vez de você ter só... O iPhone, você pode... É, ó Em vez de você ter só 240 diamantes Mano, aí você pode ter mil diamantes, velho Tipo, imagine, se você conseguiu ganhar algumas coisas com... Com 240 Com 240 Imagina com mil Você pode ganhar um Macbook e depois um iPhone, tá ligado? Ah, ele pegaria o iPhone Só que também pode ganhar coisa menor, né? É Não é só coisa top É, não tem só coisa, tipo, muito cara Tem coisa mais barata que aí você vai trocando Se você não quiser... Se você não quiser, você vai trocando Fica ali o Android Vou abrir uma caixa de tênis, só pra ver Ó, Supreme Supreme, top Giorg Giorg, a Giorg da hora Nossa, mano Iphone Games, aqui, ó 15 reais 15... É, tem esse de game Esse de game Ó O que pode vir daí? Nossa Nossa, televisão, monitor, videogame Caramba, mano Se vir o monitor é meu, hein? Demorou? Demorou? Se vir, a cadeira é minha Demorou? Eu quero a cadeira A cadeira é sua? Minha bruta Mano, chega de enrolação Vamos abrir Mantemos 240 diamantes pra gastar aqui E eu só vou parar quando a gente ganhar um bagulho muito top Demorou? Eu vou pegar uma cadeira Tá, fechou Bom, rapaziada Seguinte, já estamos aqui no site, tá ligado? Já estamos aqui gravando a tela Vocês conseguem ver tudo que eu estou fazendo E eu quero abrir essa... Upbox, mano É Apple É Apple, pô É Apple É Apple É porque eu não vou abrir a caixa que você ganha, tá, bubo? Applebox E como que eu rodo, então? Bota a tela, bota a tela Aí Aqui Vídeo a caixa Já foi, já foi, já foi A caixa vai abrir A roda monitor Foi ideia Vai, entrei Qual que é a minha escolha? Ah, cê que sabe Qual que é a minha escolha? É a sua caixa A dois, dá dois, dá dois A minha escolha é a dois Rasga, rasga, rasga Vai Foi Carregador Carregador nervoso Tá louco, mas aí eu ganho mesmo? Tipo, eu enxergo em casa? Aí desce Olha lá, agora você pode pegar o... Você pode pegar o diamante Quanto que ele vale? 16 e 20 Vou pegar ele Ele vale 15 e 20? 15 e 20 Você lucrou Eu lucrei porque eu paguei 14 e eu ganhei 15 É, eu pego o diamante Aí Tá, eu peguei o diamante, eu vou fazer de novo Nossa, que tamanho da cabeça do Léo não dá pra ver a tela não Não dá mesmo Tamanho da cabeça do Léo Nossa, eu vou fazer outra? Qual? Que caixa agora? A um, a um Rala Rasguei Fone 12 Fone 12 Fone 12 Minha pala Nossa Caminha 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 Ah Eu pensei que ele tinha ganhado o iPhone Ah Eu pensei que ele tinha ganhado o iPhone Esse aqui? É, vai pegar a capinha ou o diamante? Ai, mano. Hã? Confirma. Você vai pegar. Peguei. O diamante, cabeção. Não, eu quero pegar o diamante mesmo. Ah, tá. Então é só o diamante. É, não. Peguei o diamante. Abriu outra caixa aí. Não, quero abrir outra caixa e recuperar o... Pega outro lugar e a caixa. Mas eu quero ganhar o iPhone, mano. Pensei que eu tinha ganhado. Fala, fala aí qual que eu pego agora. A 3 agora. A 3? Rasguei, rasguei. Ó, tô com 215. Oooooh, ar-ponde. É a quente do ar-ponde. A quente do ar-ponde. Ah, é a quente, mano. Não, cê perguntei meu. Vou ganhar um iPhone, cê vai ver. Vai, vai, vai. O iPhone cê tá perdido, velho. 6,1,6 diamante. Não, vai lá no início agora, de novo. Vou no início. Vou na caixa. Vou pegar outra caixa. Desce. Vai. Qual qual, caixa? Desce, desce tudo. Desce tudo. Mais. Aí ó, vamos pegar essa musica. Essa aqui? É. ela é dezessete mano deixa eu abrir essa abre uma por aqui Miguel tem um saxofone viado olha aqui o saxofone aqui tem mais fone de ouvido olha o CDJ olha o trem se vir o trianglin eu vou buscar se vir o trianglin vai ser meu se vir o saxofone é meu vai abre 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 vai eu vou abrir esse trem tomara que venha o saxofone mas nessa caixinha não cabe o saxofone não vai uma gaita uma gaita FIETA OLHA O TANTO DE MOEDA uma gaita eu posso abrir mais duas caixas então vai 116 moedas só por sorte ganhei uma gaita cara velho não é um saxofone não é uma gaita nossa mano olha o tanto de moedas não é um saxofone é o fio tim do saxofone é o fio tim do saxofone ta bom ta bom recuperou tudo ainda vem mais recuperou eu vou abrir outra também vai escolha em Miguel zinho eu vou escolher a um mano vai 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 Eu quero, vou pegar o Tranglin, o Tranglin é meu. Olha, olha. 10 anos. Não, o Tranglin é meu. Aí. Mas eu dei sorte, hein, Léo. Tira um foguinho da hora, hein, mano. Tiruvia. Cento e poucos diamantes e uma graça. E quanto que era esse bichinho, hein? 10. 10 diamantinhos. 10 diamantes. Nossa. Tamo no lucro, tamo no lucro. Porque os outros eram fone de ouvido, ó, 11. Ah, não queria querer o Tranglin. Tranglin. Cara, que doido. Já pegou. Nossa, mano, eu vou querer outro bagulho. Abri outro, dá pra três. Só pra três. Dá pra três. Dá pra... Cara, apertar uma vez só pra você ver como que é a vibe. Aperta, aperta. Pra você perder tudo nosso dinheiro, você vai ver. Que tiver que é meu, hein. Fiquei meio gordinho aqui na frente. Nem consegui abrir a caixa. Nem conseguir a caixa gordinha. A tinta creca aí é dupla porque eu não sei mais forte. Uaaaaaaaaaah! Pô, vou ver. E a Rixxer. Rixxer, cuzão. Glitz! Nossa, velho. Na moral. Já não sai do preju, né? Rixxer, eu quase recuperar o triângulo. Eu quase recuperei o Tranglin. Vamos abrir outro, vamos abrir outro. 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 Se for saxofona. Ah, não. Não quero fone. Vem, Javanem. Vem. Bom, rapaziada, voltamos aqui pro inicio do site. A gente foi na loja de música e conseguiu mais 100 que o Miguel ganhou, tá ligado? Ah, moleque. Tipo, os produtos de música a gente não queria tanto, né? Mas pelo menos fizemos mais diamante ali, ó. E o Triangling que você pegou. E o Triangling, Triangling. Mano, vamos nessa do Supreme. Supreme Box. 49. 49 diamante. Mas se a gente ganhar qualquer coisa aqui é top, mano. É, é mais top. Tá ligado? Qualquer coisa da Supreme aqui vai valer a pena. Pode vir. Nossa! Nossa, mano. Essa chaveira é nervosa. A mala, a blusa. Olha essa mala outra aqui que louca. Vamos ver o mais inferior aqui que tem? O mais barato? Chaveiro. Chaveiro, aí tem... Chaveira é caro. Chaveira é caro, mano. Qual a caneta? 42. Mano, essa caneta aqui é top. Deixa eu ganhar uma caneta. Mas ninguém usa essa caneta aí. Por quê? Quem que vai usar uma canetão? É, mas só pra guardar, velho. Eu guardo, Supreme, cara. Só só que trope mercado pra fazer os cartazes. Mano, na moral, vou abrir. Nossa, meu Deus do céu. Vai 4. Não tem. A1, a1, a1. Mano, pra abrir, velho. Rasga. Rasguei. Vem, vem. 29 gastou. Uma meia, uma meia. Uma meia, uma meia caro. 25 diamante, mano. Que meia é pouca, mano. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Por que não meia? Não meia. A meia vai ficar debaixo do tênis, ninguém vai ver. Vai. Pega o dinheiro. Tá bom, me convenceu. Pega o dinheiro. Ombro em todas as caixas, então. Vai, uma de cada caixa. Abre uma. Eu quero é desse iPhone aqui. Nossa, mano. Chama, chama. É só iPhone, mano. Tem caixa de peça de carro? Porque eu vou quem tá precisando. Se tiver de parafuso aí, meu. Vai, vai. Abre, abre aí, Léo. Vai, vou abrir, mano. Qualquer coisa que essa caixa quer é top. 3, 3, 3. A 3? PH3, PH3 que é a última. E aqui vem menos. Vai, vai, vai. Que que é isso? Outra capinha. Não, eu não gritei. Eu ia gritar, piado. Eu ia gritar. Ah, mano. Pouco dinheiro ganha nessa. Pega o meu pinho que sai do meu celular. Ô, Miguel. Faz isso aqui. Você ganha meu dinheiro. Vai, Miguel. Vai, só com sorte. Vai, Miguel. Vai, dá uma capinha que vale tudo. Vai, isso. Essa mesmo. Vai. Então, vamos nessa, então. Que eu vou... Agora vai vir um Apoat. Vai só aqui, gente. Filho. Apoat. Vai, vai, vai. Falei. 49. 49. 49. 39, mano. Boa, boa. O que eu falei que era só a case? É só uma pulseira, mano. Mas é legal. Vai, vai, vai. É, vocês mandavam pra mim. É uma pulseira da Apoat, não é? É, é. Eu tenho Apoat. Você tem Apoat? Boa, boa, boa. Doe. Manda pro pai, então. Vai, foi, foi. Ganha em bagulho top, mano. Que porra é essa? Tá, pega. Uou! 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 Eu ganhei que... Caralho! Acabou! Pega, pega lá. Pega, pega, pega. Chá, amor no Gemini. Nossa, sem foda. Abre, abre, ó. Fecha, fecha, fecha. Abre, abre, ó. Fecha, fecha, fecha. Abre, abre, abre. Vai, abre, abre. Vai, abre, abre. Vai, você tá abençoado, Vitão. É louco, colega. Ganha uma égua. Ganha um Magut pra nós. É, abre uma cara. Pule uma caixa de câmera, mano. Drone, 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 drone. Tem aqui, ó. Abaixa, abaixa. Aqui mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Isso, isso. Mano do céu. É emocionado. Ó, tem drone. Mavic. Mavic. Nossa, abre essa caixa, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, toma. Ô, Vitão. Vitão? Vai, 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 vai. Eu escolhi esse daqui, mas como eu só tenho emoção, eu vou escolher esse daqui. Vai vir um AS do Mavic. Quer ver? Falei. Que que isso? Um kit, um kit de limpeza. 10D, tá bom. É, um kit. Tá bom, é, mano. Tá, da hora. Vamos de novo, vamos de novo. Kit de limpeza de câmera. Deixa eu abrir um. Deixa eu abrir um. Abre aí, abre aí. Molecada. Onde que vai pra pegar aqui? Aqui, ó. É. Clica no de baixo. Tá, esse é o mesmo. Você foi o mesmo. É, na mesma, na mesma, na mesma. É um produto nervoso aqui, vai. Vai, eu vou no 1 aqui, ó. Rasguei. Pega 30. Não, pega. Esse aí eu vou pegar. Ah, eu quero, eu quero. Pega, pega. Pega, pega. 24 ó, 24 ó. 24 ó, 24 ó. Bom, foi bem. Não, não. Vou pegar, vou obter esse aqui, pode ser? É seu, é seu, é meu. É seu, é meu. Do boca? Ó, é meu. Quem quiser ganhar bagulho, pode ganhar, fi. Então eu quero chegar alguma coisa aí. Eu quero chegar com a mão de câmera, que eu quero servir. Ah, então eu ganhei 500 moedas. Eu vou ficar até a moeda tirando caixa. Mano, vai. Esse aqui, se for topo, eu quero ficar. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Smoke Effect. Foi isso? Você quer, não. Vamos vender, vamos vender. Não, vamos vender esse aqui. Efeito de fumaça? Fumaça na câmera. Sério? Se fosse aquilo lá, eu queria. Não, mas não é pra você fumar, não é fake. Ah. Só o efeito. Ah, então. Então eu não quero, não. Não é fácil comprar um vídeo. Adaptador. Não, eu tô ruim no jogo. Deixa eu então que eu vou ganhar uma câmera. Oitinha. Eu vou pegar, eu não quero adaptador de... Ah, agora eu vou ganhar uma câmera. Fica vendo. Vai, Miguel. Eu vou virar um youtuber agora. Vamos dar três. Vai, Miguel. Se você virar um youtuber agora, eu pago um pau pra você. Ah, mas de novo essa porra aí, velho. É, o fumante, ó. O fumante de ardeiro. Deixa comigo, deixa comigo agora. É, o Renanzinho. Mano, você não planejou uma vez, mano. Pega outra caixa. Pega outra caixa. Pega outra caixa. Pega a caixa de moda agora. Pega um tênis, você gosta de tênis? Pega um tênis, mano. Pega um tênis. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Não, 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 não. Eu não gastei nada. Eu te dou, eu te dou 79. Vocês ganharam um monte aqui, ó. É mesmo. Obrigado, então. Nossa. Senta aí, ô. Olha o Ciaga ali, que louco, mano. Não, mano, não. Até aquele que chute ali dá pra usar, gente. Nossa, brincada. Todos aí é muito top, mano. Eu vou querer. Easy, easy. All Star. Pô, Super Nike é meu. Super Nike é meu. O All Star. Aí vem o cadarço. Nossa, eu tinha que ver. Falei? Nossa, vai lá e foi esse nervoso. Eu quero, eu quero. Pode pedir pra mim. Não, não, não. Vente, não. Eu quero, eu quero. É, eu quero, eu quero. Pode gastar mais uma? Pode, pode. Se for Nike é meu. Ah, se for o que chute, eu quero. Vai, vai. Como eu tenho que fazer? Lá mesmo, lá mesmo. Vai, vai. Vai, Renata. 1, 2, 3. Eu fui na... Não lembro. Vai qualquer um, é perto. Fecha os olhos. Vou na 1. 1, 5, 3. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu quero, eu quero pra mim, eu quero pra mim. 500! Puta, assim, pariu! Mano do céu! Pega, pega, pega esse, pega. Não, você quer 500... Você quer 500 patas? Ou você quer... Não, é um balanciago. Já, não é um balanciago. Não, é um balanciago. Aqui, mano. Nossa, mano. Pega, pega. Não, pega, mano. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, Renata. Pega, pega, Renata. Você ganhou um balanciago, mano. Ó, ó, ó. Você ganhou um balanciago. Eu, eu, eu. Falaram que é pra mim. É eu, eu que tô jogando. Olha as duas, as duas, as outras caixas, era tudo... Nossa, tá? Não, ué. Vamos. Ganhei. Caramba, mano. Nossa. Vai vir aqui, vai ganhar 500 pontos. Ganhei, vai com o Vitão. Eu tô ganhando. Caramba, mano. Ganhou mesmo. Eu quero tentar uma. Eu não gosto de tênis, mas é toque, né? Dá pra mim, dá pra mim. Dá pra mim, dá pra mim. Deixa eu chamar um iPad. Eu vou, eu vou. Fala, fala qual caixa pra me acertar. Vai saber se eu ganhei um balanciago. É a dois, é a dois, né? A dois, é a dois. A dois, é a dois. Não, a dois. Eu vou fazer bem devagarzinho. Deixa eu fazer o cheiro aqui. É um bounce. Easy, easy. Easy boost. Easy boost. Ah, bem devagarzinho, vai. Ou aquele do cantador de cana. Vai. O que foi? O de cortar a cana. É o que chute! Superb. Que que é isso? Ah, mas não. Por que todo mundo ganha coisa aí e eu não ganho? Vai, vai. É um jogo é meu, mano. Até agora eu tô mais alto. Eu que coloquei diamante aqui. Até agora eu tô mais alto. Não, mas ó. Vem o tanto. Pelo menos a gente tá ganhando diamante pra você. Oh, mas tá ganhando um monte, mano. Vai. Isso aqui, eu escolhi o tênis. Não era pra tá com 800 diamantes. É mesmo, é mesmo, é mesmo. É uma bicicleta, viado. Olha, tem aqui o Sport. Vamos abrir a maicara. A maicara é do tênis? Não, soa muito. Vai, vamos abrir então a Apple Select. Só o Stop. Mano, se a gente ganhar um iPad, mano, um Apple Watch, um... Mano, pelo menos um AirPod já tá bom pra mim. Eu quero um AirPod. Se vir um AirPod, eu quero. Vai. Eu vou ganhar. Confira. Caramba, mano. O Renan ganhou um balancinho. AirPod, AirPod. Vou bugar o site. Rasgou a carga, sabe? Um cabo, um cabo, um cabo. Olha que tinha aqui. Nossa, se pegasse a 3DK. Puta, aqui para aí, mano. Mais uma, vai. Mas ainda assim, o AirPod vale 400 diamantes e eu ganhei 500. É mesmo, mano. Ganhei o que então, Renan? Eu vi, então. Não foi os melhores. Mano, se vir um AirPod, tá bom. Quem é um AirPod? Raro, mano. Ah! Que isso? Nossa, mano, olha o que tinha do outro lado. Caraca, velho. Olha o do outro. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Meu Deus do céu, velho. Não, não. O do outro era só um suporte. É. Não, aqui ó. Não, esse aqui ó. Esse é o top. Esse aí era um iPad Air, mano. Caraca. Vai mais uma, mais uma. Ô, eu tenho que, galera, eu tenho que sair desse vídeo com um iPhone, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não. Ah, eu não quero isso aí, não. Não, eu não quero isso. Vem, 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 vem. Descanso de... De... De pescoço. Só no pescoço. É, coloca no pescoço e fica melhor. Só nela agora, só nela. É? Só nela? É. Até acabar. Até acabar. Porque pelo menos a gente ia sair no lucro, não é? Bate, bate. Eu saio mudando no lucro. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Tripé. Tripé. Top. Tinha um iPhone 12, mano. Tinha um iPhone 12, mano. Tinha um iPhone 12, mano. Tripé? Tripé. Cala a boca, Boki. É. Mono ao T, né? Nossa, mano. Candidato. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tenho fé, mano. Vai, vai, vai. Qual T? O Triteta. Duni, duni, te, sale, be, bingue, sorveti, colori, o solido foi você. Minha mãe mandou escolher isso aqui, sabe? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, mais um cabo, Léo. Viado, vai ser um iPhone agora. Vai. Não, Tripé. Não, eu quero um. Olha aqui, mano. O meu tava mais legal ali. Vai ser o... Vai, 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 vai. Vai, Vitão, eu sei que tá com sorte. Vai, Vitão, eu sei que tá com sorte aqui, velho. Vai, 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 vai. Não, mãe mandou eu escolher esse daqui. Vai, Vitão, vai, Vitão. Escreva logo bem top, mano. A um a um, vai. Será que eu vou ter que escolher o último? Ó, eu que falei pra abrir a um, hein. Marca uma caixinha vazia de fone. Mentira, foi o Vitão que falou. Ah, mano. Na moral... Já a sorte acabou. Já a sorte acabou, velho. Vai, olha, ainda tem 100 aí, velho. Pô, rapaziada. Pra vocês... Não, pera aí. Pra rapaziada entender. A gente começou com 240. Ganhamos várias coisas. E ainda tamo com 100, mano. Joga lá no Epocard lá. Eu sou o 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 Epocard lá. Uma Bíblia. Que isso? Brocozila. Brocozila as Cordeiras. Que número do caralho. Doze. Ah, tá bom, velho. Quase recuperou o dinheiro. Não, agora deixa eu ir uma vez aí pra Miguel. Vai, 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 Miguel. Vai, vai, Miguel. Vai, ganha alguma coisa que você queira. Eu não quero ver esse tranq não. Agora vai, espera, você vai perder. Ah, vacilão. Perdeu não, perdeu não. Perdeu não. Ah, não perdeu, não perdeu. Entendi. Mano, eu vou ver o que que eu vou ganhar agora, velho. Eu quero ganhar alguma coisa. Um abraço. Não, não. O abraço eu ganho de minha mãe. Um videogame, vai lá. Vai lá no videogame. Vai no videogame. É, o videogame é 15zão. Vai, 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 vai. 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 Um monte de pilha. Ó, ó, louco. Um PC, viadão. Ó, eu quero essa cadeira aqui, ó. Você quer essa cadeira? Eu quero essa cadeira. Não sei porque que serve. Olha esse mouse, mano. Se ganhar esse mouse, eu quero. Parece um bico do baco. Você vai precisar fazer o que, né? Parece um aeroforte. Sei lá, bonito, sem fio. Agora eu vou abrir esse trem, eu vou ganhar a cadeira agora. Vai. Qualquer coisa que eu ganhar aqui, tá bom. Um, até um parafuso. Tá, pega, você pode jogar Free Fire, mano. Eu quero esse aqui. Eu vou pegar pra mim. Ah, então eu vou jogar de novo. Tá, eu vou pegar esse aqui pra mim. Eu quero esse aqui. Jogar Free Fire, mano. No controle, irmão. Vai, vai, vai. Nutella. Nutella, menina. É, afaste pra lá. Eu vou ganhar de todo mundo. Ó, agora eu vou ganhar a cadeira que eu quero. Ô, esses produtos que tá vindo na vida daqui, sabia, né? Eu vou pegar... Rasgou a cadeira, esse monte de estica... Aí, ó. Ah, tá bom, moço. Tá bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não quero fã, não. Você não quer fã, não? Isso vai ser muito bom. Então vende, vende, pega oito prata e... E vamos jogar de novo. O diamante, o diamantinho. A última, a última. A última tem que vir pelo menos alguma coisa. Vai. Ó, alguma coisa vai vir mesmo. Ah, eu quero esse. Eu falei que eu queria. Eu vou querer, eu vou querer. É um mouse. Eu vou querer esse mouse. É sem fio, mano. Mano, vamo finalizar aqui então. Quanto que tem lá? 28, né? Olha lá, olha lá, olha aí, é isso. Eu tenho esse aqui? É. Ah, não vai nada. Vai, mano, vamo. Mano, eu acho que esse aqui é o último, rapaziada. Tem vários bagulho aqui, ó. Nossa, o barulho. Nossa, o barulho. Nossa, o barulho. Nossa, o barulho. Roupa louca, mano. Olha só o Tuca. Olha a Toquinha da Suprem. Olha essa cueca da James. É, mas tem um negócio da caixa da Nike e tem um negócio da Didus? Não, mas é tudo aqui, ó. Ah, esse é um hype beat. Mano, é uma caixa que vem válvula. Tomara que vem válvula. Abra a maior, abre a maior caixa. Abra a maior? Vai, se vim válvula. Se vim cueca, vão dar pro James. Que isso? O desodorante. Que que é isso? O desodorante. Não, não, limpador de tênis. Limpador, limpador de tênis. Nossa, top esse aqui, hein. Pera aí, se eu... Ele vale? Se você pegar mais um, dá pra você abrir um... Ele vale quanto? Nove. Você vai pra dezessete. Vou fazer dezessete. Dizem um pouquinho. Ah, então eu vou tirar, vó. Não, pega. É, pega o diamante. É, pega o diamante. É, pega o diamante. Você abriu um monte de 14. É, minha mãe lava os tênis. Bom, a mãe já lava os tênis, né? Não vai pegar, não. Dá pra você abrir mais um, mano. E outra? Na volta. E outra? Meus tênis é da Nike. Não posso pegar cuidado de eles. Ahhhh. Dá pra abrir. Uma caixa da Apple. Cadê dezessete? Cadê dezessete? Ah, pô, meu. A da Apple Box ali. Aonde? Essa? É a Apple Box. Nossa, agora ela vai estar... Vai que nós ganhamos um Macbook. Um monte de capinha. Ó, qualquer coisa que você ganhar aí agora é minha, viu? Tá bom. O que que caiu aqui agora do Miguel? Ah, moleque! Vou ganhar um Playstation. Vai! Aaaaaaah! Que que é isso? Coisa da dor de... sei lá. Ela tá doido de carregador e fone. Pô, da hora, da hora. Eu quero. É legal esse aí. É da hora. Ah, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Ah, eu quero. É da hora que era meu, rapaz. Daí você coloca fone... Aaaaaaah! Pegou o negócio! Mano, rapaziada, ganhamos vários produtos aqui. E lembrando, você consegue ganhar tipo iPhone, Macbook, carregador, capinha... E tipo, pulseira, iPod, iPod, iPod... Apoede... Nem sei se existe... A moeda... A moeda... A moeda... Mano, na moral, você pode ganhar várias coisas nas caixas, tá ligado? E quanto mais diamante você ganha, mais pode ganhar. É? Não é isso aí? É isso aí, mano. Tipo assim, o Renan ganhou um balanço de 580 diamante, mano. Ele podia ter tocado por diamante, mas... O diamante que é um site confiável, né? É, rapaziada. É um site confiável, os produtos vão chegar todos. Eu ganhei um triangulim... E lembra todos os produtos que eu ganhei, rapaziada. Se eu tivesse pagado por eles, eu teria gastado muito mais dinheiro do que o diamante que eu coloquei aqui no site, tá ligado? O que vocês estão pagando aqui? Ah, ele tá fazendo cosquinha de mim, cara. É, ele tá apertando o meu joelho. Ué? Tá fazendo cosquinha de mim, esse viado. Mas, mano, se você gostou e quer entrar no site pra colocar diamante e ganhar caixa também e participar de ganhar produtos... Mano, vou deixar aqui no primeiro link na descrição o link do site, demorou? Vai lá, faz o seu cadastro, faz assim, coloca o endereço da sua casa pra chegar os produtos. Então é isso, mano. Coloca o diamante, abre essas caixas e uma boa sorte, se você ganhar um iPhone 12, tá me devendo um dinho, hein? Porque eu que apresentei isso aqui pra vocês, demorou? Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!